Mr. Beast Isso mesmo, nada mais nada menos que o maior youtuber desse mundo Mais de 156 milhões de inscritos e o canal mais viralizado do planeta São mais de 5 plataformas e o homem está dominando todas E hoje a gente vai embarcar numa missão até a Carolina do Norte Pra ir conhecer ele, o estúdio dele e uma galera que vai estar lá Então já vai deixando aquele like, coloque seu cintinho desse vlogzinho Vai ser rápido, vai ser a milhão, não sei o que eu vou poder gravar E o que eu não vou poder gravar Mas eu estou indo com o maior amor e carinho pelo nosso Brasil E conhecer o homem pra tentar convencer ele de vir para o Brasil E essa hoje é a minha jornada indo atrás desse homem Pra gente conhecer o estúdio e como tudo funciona Por trás dessa mega operação desse canal de mais de 130 milhões de inscritos Ó, ó, vamos lá ver o homem agora, hein Vamos indo ver o homem, né Mr. Beast está em Punta Arenas Mr. Beast Mr. Beast, ele é o novo rei do YouTube Ele é o cara com mais inscritos do YouTube do YouTube E realmente, o que o Beast está em Punta Arenas Mora no meio do nada, Mr. Beast Deve ter ido... A economia da cidade deve girar em volta dele O que mora na Carolina do Norte Você sabe onde mora o do Saeb? É, a Mr. Beast é o contrário Cara, não se esconde, mano Esse cara, esse mundo se esconde No meio do deserto Por isso que está pilonado Chegamos no hotel da cidade do homem Rapaz, essa cidade não tem nada Nada, tudo fechado Parece que a gente está no meio do deserto A gente veio aqui pra conhecer Ver como é que funcionam os esquemas Entender um pouco também sobre ele Essa coisa, cara Tô montando no escritório do homem Olha que boqueira, filho Já pra gente... Os caras já liberaram pra gravar tudo Olha essa loucura aqui É uma parede com um monte de arte de fã É um estúdio super grande Mega produção Marco, eu ainda não tô entendendo como eu tô aqui nesse lugar Vamos subir que tem um cara esperando nós ali na década Pra dar um salve E pra você que não conhece esse carinha Esse é o Carl Está basicamente em todos os vídeos do MrBeast Inclusive tem um canal no YouTube E ele começou lá atrás Junto com o MrBeast Bem no comecinho como câmera E agora o homem é oficialmente do time de gravação dele Moleque muito gente boa Muito resenha E ainda brincou com a gente um pouquinho Do you guys know him? Seen him in the Mr. Video Beast? Maybe MrBeast video Magans isn't so good But damn bro No, your English is awesome You need to come out You have many fans out in Brazil Yeah, I'd love to go to Brazil It looks so beautiful You have to be honest Yeah, I'm down on We need to get you to learn some Portuguese Oh yeah? Teach me something You guys are hiring people to talk some Portuguese for it all Teach me something Uh, what do you want to say? Um, dang, I don't know Like, what's the most useful thing? Ok, it's gonna go viral, right? Ok, ok Ok, yeah, yeah Let's give it like in a slang way Yeah, yeah Nothing bad Ok Salve quebrada, aqui o Carl Que em breve eu tô indo no Brasil Ok, wait, we gotta break this down Ok, I gotcha, I gotcha Salve quebrada, aqui o Carl E eu estuendo em breve pra Brasil Yeah I'd love to, dude Let's do it You have to Yeah Gaming Brazil Here it is Damn And this one We gotta go I can throw mine here I mean, it seems like you all need some more We're running out I see you Good to meet you Yes, I'll see you soon Galera, em breve o homem vai brotar no Brasil com nós I don't know what he just said Esse vídeo tá sendo patrocinado pela Blaze Então clica aí no primeiro link na descrição Para me ajudar E entrar no site deles Tem vários jogos Como Crash, Roleta Tem Minas Tem vários tipos de jogos Mais de mil jogos no site Muito top Que dá pra você ganhar dinheiro Lembrando que a Blaze Você tem que ter mais de 18 anos Para poder jogar Tenha cuidado com tudo que você aposta Pois é um site de apostas E com o meu link Você ganha até mil reais de bônus Então se você depositar cenzinho Você ganha mais cem da Blaze Então entra aí Clica no primeiro link E vambora Os caras tem um warehouse gigantesco E aqui fora uma academia, pô Vixe Opa Oxi Tô mesmo de mim tá lá dentro Aí eu vou é onde ele tá treinando Olha que doido dele A gente chegou agora Num lugar onde tem uma porrada De ônibus americano, cara Teve um vídeo de experimento Que ele joga o carro por cima Aí sobrou um monte, pô Nossa mãe, cara E ônibus mesmo, manhã O Mr. Beast tem um monte de ônibus Será que funciona esse ônibus? Já roubei muitos carros no GTA Será que eu consigo roubar o carro do Mr. Beast? Mais ônibus, mais ônibus e ônibus E uma porrada de carros destruídos De experimentos A chave aqui, ó Quem quiser Só pegar Vou deixar aqui pra vocês Vocês pegam aqui esse carro Pra dar um rolezinho Caraca, esse aqui tá funcionando Eu tenho certeza Ai, isso tá quente Esse aqui tá funcionando Não é possível Aqui, ó O cara vende tanta roupa Que tá uma loucura aqui dentro Mano, já tem que pegar aqui, ó O cara saiu falando Que teve alguma loucura Ó, médio Médio Vou deixar esse Vou pegar só essa camisa aqui, ó Camisa de 100 milhões É essa Vocês não viram o Mr. Beast, né? Porque todo momento Que eu falei com ele Eu vi ele Tava gravando Tipo Tava gravando Pro vídeo dele lá Ah, e não podia mostrar o set Então não consegui gravar Top demais Isso é louco A gente veio Conhecer o estúdio novo O estúdio velho Vimos as roupas A operação As loucuras dele Que experiência Que loucura É uma coisa fora do normal O homem quer ir pro Brasil Quer conhecer o Brasil E eu vou ficando por aqui Para eu Falou É um Eu acho que estou Fui!